E a TV Elba sabe que você adora festas, como tal, não quer poder pitada de nenhuma festa. Hoje viemos até às festas de Santo Aleixo apenas para lhe mostrar como andam as festas por aqui. Venham comigo espreitar. O segredo é o segredo, é o segredo da ginjinha. É muito boa, é muito docinha e toda a gente gosta. E as coisas que estão com os comentários das pessoas depois de beberem esta ginjinha? Que não se ficam só por uma, bebem uma, duas, três e não conseguem resistir. Hoje têm aderido a isto? Têm, têm aderido e gostam, porque acho que o trabalho deste tipo de arte é entusiasmante. Então, se está aqui alguém na Marquesa, fica aqui logo uma multidão toda à volta a ver e acho que é muito interessante. E tem saído mais tatuagens, óbvio, sim. Isso sim. Ora, agora descobri aqui um fã da TV Elvas. Primeiro, quer saber o que está a achar das festas de Santo Aleixo. Bem, Santo Aleixo faz parte do Conselho de Moforte e tudo o que faça parte deste grande Conselho é óbvio que é de qualidade. Desculpem-me que vos diga, mas sendo habitante deste Conselho é de qualidade. E por isso mesmo as festas estão a ser muito boas, estão a gostar bastante. Curiosamente é o primeiro dia que cá estou, mas no entanto está a ser bastante bom. Estou a achar muito bem. E já me contou que segue as nossas reportagens todas. Quero saber qual é a sua opinião sobre a TV Elvas. Bom, como eu estava há pouco a falar convosco em microfone fechado, é óbvio que é um projeto decente, mas no entanto já deu para perceber que é um projeto bastante ambicioso e que há empenho destes grandes dois, digamos profissionais, porque não, desta grande jornalista, chamemos-lhe assim, Joana, e também do nosso camaramento, que também é importante, mas é um projeto ambicioso e força para continuar. Achei muito bom. Estas são as pizzas mais requisitadas aqui de Santo Aleixo, não é verdade? Pois parece que sim. As pessoas gostam, como é que está a dizer que houve das pessoas, normalmente? Não, as pessoas têm estado a aderir e dizem que são muito boas. Vamos ver. Muito obrigada. Já aqui tenho a minha fatia. Muito obrigada. Conte-me o que vai acontecer aqui esta noite. Bom, o que vai acontecer aqui é uma grande noite de fado. Curiosamente, eu digo grande, porque vai ser com gente miúda, não é? Chama-se fado com gente miúda. E é uma belíssima iniciativa da Associação de Jovens aqui da freguesia de Santo Aleixo e é muito oportuna, não só porque o fado tem a ver com a nossa identidade, mas também porque, nesta altura, Portugal está num grande movimento para ter e para eleger o fado como património imaterial da humanidade. Boa noite. Primeiro quer saber o teu nome? Chama-me Luís Capão. Sou da Alter de Chão. Exatamente. E o que é que vais cantar hoje? Vou cantar quatro fados conhecidos. Conhecidos, não são... É o que eu falo a lasão. Deixa-me pensar, o embossado. Enfim, eu nunca me recordo dos nomes dos fados. Porque são sempre muitos e eu, às vezes, na hora, é que sei o que vou cantar. Mas, dentro disto, só nós dizer que sabemos deve ser alguma coisa assim. E preparaste-te bem. Quanto tempo é que faz para preparar? Olha, falando a sério, não tive tempo de preparação. Porque esta semana começou na quarta, só hoje é que irá acabar. Todos os dias com espetáculos, noites de fado. Portanto, olha, os próprios espetáculos são os ensaios, tem de ser... Então, olha, boa sorte. Muito obrigada. Como é que chamas-se? Boa noite, sou Daniel Algeadas. Diz-me uma coisa, o que é que vais cantar hoje? Vou cantar Estar Triste, Amor de Mel, Amor de Fel. Canto o fado. E... Eles são tantos que a gente esquece. Deixa, não faz mal. Diz, diz. E que perspectivas tens para esta mãe? Vai ser bom, que seja aquilo que Deus quiser. Pelo menos tens de ser, não é verdade? Estás nervosa? Sim. Tá, obrigada, Daniel Algeada. Boa noite. Boa noite. Como é que chamas? Eu que sabia. Diz-me uma coisa, o que é que vais cantar hoje? Vou cantar acórdão e as guitarras. Saudades que estará comigo, meu fado maior e o circo de cachiné. Eu ia perguntar-se das minhas bolas, mas tu estás mais que habituada a isto, não é verdade? Sim. Exato. E não está, estás nas bolas? Não. Achas que vai comer bem hoje? Acho que sim. Vai, eu desejo boa sorte. Obrigada. Obrigada. O que é que vais cantar hoje? Eu vou cantar na música do Fada Mora, Fadista de Gaza, Não Passes Com Ela à Minha Rua, Amor Inconformado na Marcha do Grande Merceneiro. E mais um fadinho para terminar, que vai ser... É surpresa. É surpresa. Antes de dizer uma coisa, essa voz como é que hoje está? Isto está a cheio de gente. Como é que tu estás a sentir hoje? Isto é normal, já é um hábito e quanto mais nós comunicarmos com o público, melhor é. Nem o nervosinho? Não, não, nada. Olha, boa sorte. Obrigada. Olha, boa noite. Como é que chamas? Bora para o Santos. Muito boa noite. E como é que vais cantar hoje? Vou cantar o meu mormonheiro, o Fad Tam com a letra da Rosa Caída, a Uai Maria e a Primavera. Estás nervosa? Um bocadinho. Não é como acho. É, já é hábito. E diz-te uma coisa, isto está cheio? Que perspectivas é que tu tens? Não sei, não sei. Espero bem que isto corra muito bem, mas não sei mesmo. Então, olha, desejo de boa sorte, está bem? Obrigada. Obrigada. Olha, boa noite. Tu és o Zé Giadas. Zé Giadas. Já não é preciso dizer. O que é que vais cantar hoje? Sinceramente, ainda não sei. É a hora é que eu decido, mas vou cantar um Fad feito para mim, que é o meu alentejo. Vou cantar Fad e Toiros e uns duetos. E diz-me uma coisa, isto dois que estás cheio. Tu já nervoso, já não estás nada, certo? É assim, para um artista é sempre estar nervoso, não é? Subir um palco, se nós não tivermos mesmo um bocadinho que seja de nervoso, é assim, nós não estamos a sentir o que vamos fazer. Isto é a minha opinião. É a primeira vez que vais em Santos? Cantar é, mas assim, vir já não. E o que é que estás a achar desta boletidão que está aqui toda apenas para vos ver? Estou a gostar, acho que as pessoas, acho que é um bom público, acho que sim. Está bem, olha, desejo de boa sorte, está bem? Obrigada. Obrigada. Responsável aqui pelas festas? Sou um dos responsáveis, somos vários, eu sou de um dos responsáveis. Até faz parte da organização. Exatamente. Como foi organizar umas festas com o Mestre? Foi complicado, foi complicado porque atualmente na conjetura da nossa sociedade foi um bocado complicado porque os apoios esqueciam um pouco. Mas com força de vontade e com o empenho de toda a nossa associação, penso que as coisas correram bem e acho que acabámos de ter aqui um bom resultado final. O que tens preparado para hoje? Música de inscrição, discoteca, música espanhola, a música pessoal gosta. Agora é certo, mas já tens aqui o pessoal todo a dançar. Que balanço é que podes fazer para esta noite? Vou tentar animar o pessoal e espero que eles gostem de ter a música, como sempre. E espero também que o pessoal me chame mais vezes para ver com a música cá em São D'Alessio. Ora, então vamos lá fazer aqui um ano de movicidade, és um DJ? Sou o DJ Solo. Solo? Sim. Já sabe, DJ Solo para as suas festas. A TV Elvas com Joana Machado e Luís Canhoto, nas festas de Santa Leis. Tchau.